Aprender Harata Você tem acompanhado a nossa série semanal de vídeos para ajudar o seu aprendizado? Então você deve ter percebido que os vídeos mais recentes foram buscando ajudar você a fortalecer sua confiança e sua autoestima. Se você quer se tornar um aluno melhor, você precisa trabalhar todo esse caminho de autoconhecimento. É isso que vamos continuar realizando hoje. Hoje nós vamos listar os principais sintomas de dificuldade nos estudos. Com quais desses sintomas você se identifica? 1. Ansiedade. Você aqui está inseguro sobre sua capacidade. Você tem dúvidas a respeito da sua capacidade. É quando você não se sente apto e pronto para lidar com os desafios do aprendizado. Também é quando você tem muita pressa, quando falta paciência para realizar a leitura dos materiais. 2. É quando você não sente disciplina ou motivação suficiente para realizar seus estudos. 2. Culpa e autoflagelação. Aqui é quando você tem uma conversa negativa com você mesmo. Sabe aquela conversa quase hipnótica, silenciosa, que você fica lá ruminando várias vezes. Poxa, eu fui incompetente aqui. Eu fui muito burro. Nossa, como eu fui desleixado. Eu fui desatendo. Eu fui preguiçoso. Eu não tenho jeito. Dê uma olhadinha no vídeo da semana anterior. Você pode digitar arata.se barra aprender 09. É uma conversa muito importante para pessoas que se consideram burras. 2. Dificuldade de foco. Tem dois problemas de foco que nós vamos observar. O primeiro é a quantidade de foco. É quando você não tem a capacidade de passar o tempo mínimo para que você estude corretamente. Então a quantidade de foco está pequena, nós não temos concentração, ficamos pouquíssimo tempo estudando aquele assunto, aquela matéria e naturalmente é difícil de ter um resultado. Mas além da quantidade do foco, tem também a qualidade do foco. Porque você quer dedicar sua atenção em coisas boas, coisas que você pode realizar para você ter crescimento, para você ter melhoria no seu aprendizado. Um foco de baixa qualidade é aquele foco que você realiza uma atividade que não te serve para nada. Você fica ruminando os erros que você cometeu. É porque eu fui incompetente, porque eu não tenho jeito. Você fica questionando todos esses medos. Puxa, mas é que a prova foi difícil, teve muita pegadinha, o pessoal ficou com pegadinha, a competição é enorme, eu tenho pouca vaga, por que eu vou perder meu tempo? Você fica com esse papinho que não te leva em lugar nenhum. Então o problema aqui é a qualidade do foco. É passar tempo, tempo, aliás, precioso, em conversas, pensamentos e atividades que não te ajudam. Para você resolver os dois problemas de foco, a quantidade e a qualidade, visite o nosso link arata.se barra curso foco. INVENTAR DESCULPAS Isso aqui é um grande problema. Porque nós queremos ter uma visão clara a respeito da realidade. Veja quais são os pontos que podem ser melhorados, você está fazendo sua melhoria contínua, seu aprendizado contínuo. Então é muito bom verificar quais são os pontos que não estão legais e nós queremos melhorar. Só que também cuidado nesse processo com algo chamado RACIONALIZAÇÃO, que é o hábito de inventar desculpas. É quando você se afasta da realidade e, em vez de admitir que tem pontos que precisam ser melhorados, você começa a dar desculpas. Então você fala, mas eu estou preparado, sim, mas o motivo de eu não ter ido bem é porque naquele dia me deu dor de barriga. Se não fosse dor de barriga, estaria tudo bem. Ah, eu estava bem, estava preparado, só que naquele dia choveu e eu estava no trânsito, e aí deu engarrafamento, eu fiquei com medo de chegar atrasado, consegui chegar a tempo, mas fiquei nervoso, e aí fiz a prova com o nervosismo e tive um resultado abaixo do esperado. Ou qualquer outra mentirinha que você inventa pra você mesmo. Por quê? Quando você faz isso, a RACIONALIZAÇÃO, você está ocultando a verdadeira história que é, olha, tem pontos aqui que eu preciso melhorar, proteger o ego. Aqui vem uma história verdadeira. Vários anos atrás, um conhecido chegou contando vantagens, com um certo orgulho dentro da rodinha de amigos nossos, falando, sabe o que é, gente? Fiz a prova loucão, fiz a prova bêbado. Então dentro desse grupo de amizade, era mais ou menos como se fosse contar vantagens, sabe? É, eu não me importo o resultado da prova mesmo, fui lá, fui beber, saí de balada, fiz a prova aí de qualquer jeito. Então veja, o que acontece aqui nessa situação? É uma situação em que sempre existe alguma vitória pro ego. Porque se houvesse um fracasso na prova, aí existe uma ótima desculpa, não foi bem na prova, não por falta de preparo, falta de estudo, falta de capacidade. O motivo de não ter ido bem na prova é porque estava aí com o efeito do álcool. Teve balada, teve festa. Agora, por outro lado, se o resultado da prova fosse bom, teria novamente uma massagem no ego. Falaram, olha gente, mesmo bêbado, houve aí a aprovação. Então aconteceu novamente uma massagem no ego. E como eu falei, essa é uma história verdadeira. O tal do conhecido era eu mesmo. Vários anos atrás, nessa versão antiga de mim mesmo, eu tinha essa maneira boba de proteger meu ego. Veja que isso, mesmo na vida adulta, tem um grupo de pessoas que eu conheço, que eu admiro muito, respeito muito, mas infelizmente são adultos que se comportam de modo muito parecido. São pessoas que preferem proteger o próprio ego. E por causa disso, acabam mentindo, falando, ah, é estudar pra esse assunto? Não, mas eu não tenho interesse, não. Ah, fazer tal coisa, tal iniciativa? Ah, não, eu prefiro ficar mais sossegado mesmo, eu tô numa fase da vida que eu tô mais tranquilo, sabe? Pra proteger a própria imagem, então a pessoa fala que ela não tem interesse em aprendizado nos estudos, fala que ela quer descansar, que ela quer uma vida mais tranquila, mais calma, fala, ah, aquele outro lá tá tendo sucesso, coitado dele, fica o tempo todo trabalhando, correndo atrás das coisas, eu tô aqui curtindo a vida, eu tô mais tranquilo. É a pessoa que acaba criando uma história falsa porque ela tem receios de seguir os próprios sonhos. Se você tem dificuldade nos seus estudos, a primeira coisa que você quer realizar é aumentar o nível de esclarecimento que você tem sobre você mesmo. Você tem que se conhecer, você tem que entender onde estão as suas fontes de dificuldade, somente depois que você entende, o que é que tá te segurando é que você pode realizar melhores escolhas pra ter melhores resultados. Depois que você entende onde que estão os seus pontos de dificuldade, quais esses sintomas desse vídeo você acabou se identificando, aí sim você pode realizar essas melhorias. O que eu tô falando aqui de melhoria, melhoria toda hora? Melhorias são melhores estratégias, melhores escolhas, mais dedicação, mais paciência, melhores materiais de estudo, melhores mentores, melhores professores, mudanças no seu ambiente de estudo, técnicas de estudo, tudo isso faz parte do nosso curso Como Aprender Mais Rápido que você pode visitar em arata.se barra como aprender.